Meu Deus, olha essa skin, velho. 1.485 Auric Cells, velho. Eu nunca vi passar de 1.080 a 1.100 Auric Cells, tá ligado? Mas olha essa skin, cara. Olha essa skin, velho. O rabinho poderia ser maior, né, cara? Ficou meio pequeno esse rabo aqui, mas tudo bem. Mano, olha essa cabeça aqui, velho. De minotauro, cara. Que foda. Olha, ele só tem dois... Ele só tem duas unhas, velho. What the fuck ali? Na moral, eu sou obrigado a comprar isso aqui. Eu sou obrigado a comprar isso aqui, velho. Vou ter que comprar esse pacote aqui. Você sabe como é que é, né? Aqui, ó. Autorizar. Já botei aquele money pra poder comprar. Tá lá, mano, ó. 2.355 Auric Cells, velho. Cadê, mano? Me dá. Give me. Give me that. Give me that. Sobrou 870. Depois eu vejo o que eu posso fazer com o 870. Mano, sou obrigado a fazer uma play com esse Ioni aqui, mano. Na moral. Sou obrigado a fazer. Vamos lá. Então, falei, galera. Bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha com ele. Nossa, mano. Olha só isso aqui. Que coisa mais linda, cara. Que coisa mais foda, mano. Na moral, velho. De longe, uma das melhores skins de todos os tempos no DBD, velho. Muito foda. Muito, muito foda, cara. Bom, tô levando os seguintes complementos aqui. Build com este Ioni aqui, ok? Bom, tô levando o Bambuzo. Guigão, por que você botou o Bambuzo? Porque eu tô cansado de nego forçar o mapa do Freddy e ficar naquele looping da cerca do Infinity da escola lá. Eu sei. Quem tem um pouquinho mais de horas de jogo sabe do que eu tô falando, de qual looping, de qual Infinity que é. Mano, é muito chato aquilo, cara. Tu tem que sair do cara pra poder fazer alguma coisa, porque senão tu perde muito tempo lá. Bom, o que esse perk faz? Cada vez que eu pulo uma janela, uma janela, alguma cerca, alguma coisinha que eu passe por cima disso, é trancado no nível 2 por 12 segundos. No nível 3, eu acho que é por 16 segundos. Então, o sobrevivente não pode pular novamente isso dentro desse tempo, ok? Fica trancado. Tô levando aqui também o Assingir do Carrossel. Cada vez que eu engajo o sobrevivente, eu tenho 1 minuto para quebrar o gerador. Cada vez que eu faço essa ação, o gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total. Tô levando aqui também o Churrasco com Chile, que é a vez que eu engajo o sobrevivente. Quem estiver a mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura e ganho um bônus de bullet punch no final da partida. Infelizmente, só tá nível 1, né? Mas o principal foco dele é ver a aura. Então, já serve bem. Tô levando aqui também a Intervenção Corrompida. Logo no início da partida, os 3 geradores mais distantes são trancados por 100 segundos no nível 2 aí. Pra gente não tomar pelo menos 2 geradores aí no começo da partida, tá? E nos complementos de Edons, eu tô levando esse daqui, que aumenta ligeiramente a quantidade de esferas de sangue derramada pelos sobreviventes, né? Pra eles derramarem um pouco mais de sangue, já que eu não tenho Slope Butcher ainda. E tô levando... Aumenta ligeiramente a duração da Fúria Sanguinária pra gente ficar um pouco mais tempo no poder, né? O poder do Oni durar um pouco mais. Bom, e de oferendas, levei um bolão, obviamente. Espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like. Se você puder se inscrever no comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Ok. Pra lá, Onizinho. Uma partidinha com essa skin maravilhosa. Yeah, birbou. Deixa eu ver. Check. Sabia, eu tava ouvindo respiração, cara. Sabia. Tinha mais um cara ali. Eu tava ouvindo duas respirações... Tipo, uma respiração muito alta, velho. Vamos deitar essa Laura aqui logo de uma vez. Ok. Só pra tirar ela dali, mano. Ok. Já vamos botar ela aqui. Pegar o poderzão. Tá muito longe pra ficar buscando o poder ali. Opa, meu amigo. Não, mas aí eu tô te vendo também, né, cara? Aí, calmamos lá, né? Aí, eu trollei pra caralho. Aí, eu trollei pra caralho. Aí, ele trollei mais ainda. Ok. Eu não sei o porquê, mas... Toda vida que tu derruba um sobrevivente agora... Ele spawna três metros do outro lado... É que tu droppou ele, tá ligado? Nice. Esse daqui vai entrar no struggle. Eu vou ter que segurar o struggle dessa mina, mano. Nossa, cara. Desgraçada, salvou. Mano, era muito struggle certa, velho. Essa mina, cara. O, a só vazou? O fã aqui. Opa, aí. Nice. Dead hard? Boa. Vuki, 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 vuki. Boa, a partidinha ainda tá controlada. A galera tá... Capengando aqui no começo. Vamo lá. Não deixa os caras segurar não, mano. Já mete pressão em cima dele, já. Já vão meter pressão. Só uma batidinha. A menina usou Deliverance. Ah, mano. Ele demorou demais. Droppa. Deve ter DS ainda. Deixa no chão. Bora lá que os caras tão se curando lá, ó. Meu, esse Dwight é muito ruim, velho. Ele corre pra cima de mim o tempo todo. Nossa, eu achei que eu tinha tomado um bait ali. Tá, deixa a mina pra lá, vai. Parar de focar tanto assim. Deixa ela levantar outra lá. Vamo pegar um poderzinho aqui, daí nós vai lá, mano. Levantar o Vuki. Dê-me o Vuki. Dê-me o Vuki. Agora... Eu venho pra você. Vamos lá, mano. Bora. Bora, mano. Bora, bora, bora. Ah! Peguei, rapaz! Uh, eu achei que ela tava mais perto. Não era pra ter pegado. Eu queria... Eu queria ter pulado a janela. O maluco se matou no gancho. Muito obrigado. Isso ajuda bastante. Você era pra tá morrendo agora, mas... Te salvaram, né? Ok. Vamo ver se eu acho essa mina aqui. Outra correu pra lá. Nice. Dude. Será que a outra mina vai voltar lá pra salvar? Acho que não. Acho que não vai, não. Ué, ela voltou mesmo. What the fuck? Coitada dessa Lauri, velho. A outra tinha... A outra tinha Unbreakable. Mano, essa partida aqui tá muito boa, velho. Na moral. A Lauri não vou pegar porque, obviamente, ela tem DS. Ela vem em janela? Não. Caralho, tu... Essa Lauri, velho. What the fuck? Ela tava lá na check. Daqui a pouco ela tá aqui. Tipo... Vem. Vou trancar essa janela. Só por via das dúvidas. Ok. Botar no Ganshichu. É a segunda dela ainda, então... Tá, nice. Tô vendo a aura dessa mina ali. Só quero pegar o poderzão, mano. Ah, ótimo. Sabia o que tava aqui. Deixa a outra salvar lá, vai. Como é que não pegou? E agora? E agora? Ah, aí não dá pra fazer a janela, né? Aí não dá pra ficar lupando esse ladinho aqui, né? Deixa eu dar um pop nesse gerador dela, que tá quase acabado. 9-9 esse gen aqui. Agora eu vou lá. Nice. Pena que eu não tô com... Com Infectious aqui, velho. A mina tá indo lá. GG. GG. Na primeira partida foi bem difícil, mas a segunda... Foi boa. A segunda foi muito boa, mano. Muito boa. Essa skin aqui é maravilhosa, tá doido? Será que essa daqui ainda vai ter DS, velho? Já vou te pegar, já. Deixa eu pegar um pouquinho mais de sangue, que eu quero ativar o meu poderzão depois. Ok. Vamos ver se eu acho a hatch aqui no mapa. Será que eu spawnou na coisa? Não. Aqui? Não. Ok. Lindo, mano. Lindo, 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 lindo. Lindo demais esse One, cara. Lindo demais esse One, mano. Aí, ó. DS, DS, DS. Os caras não jogam sem DS nesse ranking, mano. É nem ferrando. Quase 30k. Nice. 30k basicamente, né? Falta 90 pontos. Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Não esquece de deixar o like se possível no comentário. Valeu, falou. E eu fui. E se inscreve se você não é inscrito, né? Claro. Fui. Fui. E se inscreve se inscreve no canal.